E aí galerinha, beleza? Olha só Estão filmando um DAF aqui do amigo Motorista lá Falou pro Brasil aí Tá pegando as notas lá Muito bonito, cara Olha as rodas, tudo alumínio na carreta Chique, hein? Da França Esse é um DAF Euro 6 Olha 510 Muito bonito Edição ilimitada Chique, bacanizado, hein? É grande, hein, cara? Muito alto Largo É um caminhãozão top Cara, ele é muito alto, gente Muito alto mesmo Olha No vídeo não dá pra ter noção, viu? Olha o detalhe dele aqui Laterais aqui Eu não posso falar nada desse caminhão Porque eu não conheço ele Não tem como Dar Já o caminhão é isso e aquilo Mas De uma coisa eu te digo pra você É É um caminhão muito grande, viu? Olha a largura dos pneus na frente É pneu single, né? Single Muito bonito Cara Ele tem uma câmera ali também, ó Pra filmar Tá vendo ali? A placa dele ali já Tem quatro faróis lá em cima Desbuzinona enorme E, ó Muito bonito Cara, que grande Muito massa Tá fechando o side Olha o tamanho do escapamento Rapidinho descarregou Olha só Muito cara É grande, grande Os caras falam que ele tem a frente do Scania, né? Alto pra caramba Ele é muito grande, né? Muito grande Muito grande, ó Joli, Joli Muito joia Não, lá Uh, lá Aqui lá Muito obrigado, meu amigo Uh, lá Não Tigrão Joli, Joli Não Cala Merci beaucoup Bonne journée Au revoir Muito bonito Vai sair embora aí, ó Chique, bacanizado Tô virado num flogueiro, né? Chique, rapaz Muito grande o caminhão É um monstro mesmo, hein? O DAF Arrebentou Caminhão Muito bonito E A gente é caminhoneiro Vai chegando Vai dando o admitido Vai se Intermetendo ali Ele acabou de chegar Já descarregou Dois ou três paletes Zinho ali Tá indo embora, hein? Muito bacana Alto, gente Falar a verdade pra vocês Não sei como é que tá aí no Brasil Já chegou esses caminhão aí Mas é muito alto, viu? Uma cabine Bastante estendida Dupla Altíssimo Muito bom Olha aí, olha lá Cabelurão, velho Bonito, hein? Olha as rodas, rapaz Que bonita que é essas rodas, hein? Os pneus Carretinho 510 Tá entrando ali, ó Muito bacana, hein? Ele vai virar aqui A mulher tá dando Isso é chique Bacanizado, hein? Apertadinho aqui Vou voar, hein? Vai embora Vai com Deus Chique Bonito, hein? Valeu, galera Dá um joguinho no vídeo, hein? Tô virado um flogueiro É o que temos